Talentos com os números e muita vontade de aprender. A Carla Ellen aplicou na vida tudo isso. E o resultado foram as medalhas na Olimpíada de Matemática. Meu pai sempre me incentivou a estudar tabuada, a estudar matemática. Ele sempre ressaltou a importância da matemática para mim. Então eu não era tão boa assim lá no início do Fundamento Mental, mas como eu recebi muito apoio dele e muito apoio dos meus professores, eu fui desenvolvendo uma facilidade maior com a matemática, um interesse maior, até chegar na OBMEP, que aí mesmo foi o ápice, que aí eu vi que era isso que eu gostava de verdade. A felicidade de Carla é compartilhada com a família. A mãe é só orgulho pelo desempenho da filha. Eu me sinto muito orgulhosa. Nossa, a primeira vez que veio a notícia que ela tinha recebido a medalha, eu fiquei feliz demais e eu falei para todo mundo. Eu, nossa, para mim foi maravilhoso, foi tudo de bom. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, é a maior competição de matemática do mundo. Todos os anos acontecem, a gente prepara os alunos, e a partir do desenvolvimento pessoal deles em sala de aula, eles vão aparecendo no cenário da OBMEP. Milhões de estudantes participaram da Olimpíada de Matemática em todo o Brasil. E Parauapebas tem se destacado nesta competição. Na edição do ano passado foram seis medalhas, sendo uma de prata e cinco de bronze. Para homenagear os alunos, a Prefeitura de Parauapebas, através da Secretaria Municipal de Educação, fez uma homenagem mais que merecida aos destaques na Olimpíada de 2018. A matemática tem tudo em nossa vida, e nós temos trabalhado forte para incentivar essa garotada, a desempenhar esse talento que é natural deles, que muitas vezes nem eles próprios conhecem. Então, a gente tem se incentivado, porque através do conhecimento matemático, ele vai se desenvolver todos os conhecimentos das demais áreas. Por isso, estamos bem felizes mesmo, estou particularmente feliz, porque Parauapebas conseguiu ser o destaque aqui em toda essa região. Os jovens estudantes receberam certificados pelo desempenho. Muito feliz, porque eu me esforcei muito, eu estudava, uma matéria que eu sempre gostei, então eu sempre tinha facilidade para aprender. Então, não tinha muito segredo, eu me esforcei, me esforcei e consegui. Eu estou muito feliz por poder representar a minha escola. Ano passado, a professora preparou melhor os alunos que passaram para a segunda fase. Aí, nesse ano, eu passei de novo e agora mudou o professor, é o Anderson Amaro. Entre os 39 municípios da região sul e sudeste do Pará, Parauapebas ficou com o primeiro lugar, conquistando a única medalha de prata para a região. A prata veio com o Lucas Fernandes, aluno do segundo ano do ensino médio do Instituto Federal do Pará e FPA. Eu me sinto bastante realizado, na verdade, porque já foram quatro medalhas, e é a primeira vez que acontece uma coisa aqui, então eu acho muito interessante mesmo, muito bacana, e eu me sinto bem. A prova da primeira fase da 15ª edição da OBMEP de 2019 aconteceu no primeiro semestre do ano. A segunda fase será em setembro, e os premiados de 2018 estão classificados para a nova fase. Aplausos. 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 Aplausos.